Olá a todos e seja bem-vindo ao Salo Saúde. Nesse novo vídeo nós vamos descobrir alguns truques para curar a ressaca. Aspargos. Segundo um novo estudo, o aspargo contém propriedades que ajudam a reverter os efeitos negativos do álcool sobre as células humanas. Cafeína. Em 2011, alguns investigadores fizeram estudos de laboratório que determinaram que a responsável pelas dores de cabeça que sentimos durante a ressaca é uma substância química chamada adenosina, cujo melhor antídoto é a cafeína. Medicamentos. No mesmo estudo do ponto anterior, também se concluiu que o melhor medicamento para curar a ressaca é o ibuprofeno e não a aspirina ou outros analgésicos. Muitos deles são incompatíveis com o álcool, fazendo o fígado trabalhar muito. A aspirina ataca o estômago, além de ter um efeito anticoagulante com o álcool, sendo então inadequada para curar a ressaca. Extrato de cacto. Aparentemente, o extrato de cacto pode evitar a ressaca relacionada com nalsas e secura da boca, segundo um estudo realizado em 2004. Mas ele precisa ser consumido antes de beber. O extrato de cactos pode ser um tratamento preventivo exótico, mas é bem eficaz. Um bom café da manhã. Os alimentos chaves para ajudar a combater a ressaca são um bom sanduíche de bacon e um suco de laranja. Pode até parecer estranho, mas os aminoácidos do bacon ajudam a lutar contra a ressaca. E, segundo alguns estudos, a vitamina C ajuda a combater os efeitos secundários do álcool. Esse foi o vídeo explicando como curar a ressaca. Se você tem mais alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos como esse. Até o próximo e obrigada!